Pessoal, está um oba-oba danado dizendo que agora nós podemos utilizar arma de fogo em toda a extensão do imóvel rural, sair por aí, entrou, eu tenho que atirar. Preste atenção nos detalhes porque uma só coisa mudou e as demais não, para você não incorrer no crime de porte ou posse legal de arma, numa eventual fiscalização no seu terreno, na sua propriedade. Preste atenção, o artigo 4º do Estatuto do Desarmamento traz os critérios para que você possa ter a possibilidade de possuir uma arma de fogo de uso permitido. Que critérios são esses? Primeiro tem que ser maior de 21 anos. Depois você precisa apresentar à Polícia Federal certidões negativas da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Militar, da Justiça Eleitoral, não pode estar respondendo a inquérito policial e muito menos a processo criminal na Justiça. Além disso, você tem que apresentar comprovantes de trabalho lícito, tem que estar trabalhando, e residência certa. Não pode ser aquele cara que hoje está aqui, amanhã está acolá, residência certa. Além disso, você precisa passar por um teste de aptidão técnica, para saber se você sabe manusear a arma que você quer, e um teste psicológico, uma avaliação psicológica, para saber se você não é doidão, aquele cara descontrolado que por qualquer coisa saca da arma, quer atirar nas pessoas, ok? Quando você passa em todos esses critérios, você consegue do SINARME, Sistema Nacional de Armas, que é controlado pela Polícia Federal, uma autorização para comprar a arma que você quer. Depois que você recebe a autorização para comprar a arma que você quer, é que você vai requerer à Polícia Federal o chamado Certificado de Registro de Arma de Fogo. E agora é que a gente vai voltar novamente para o Estatuto do Desarmamento, lá para o artigo 5º, que sofreu a mudança da lei do governo Bolsonaro. No artigo 5º, vem dizendo o seguinte, que depois que você passa por todos esses critérios e recebe o Certificado de Registro de Arma de Fogo, emitido pela Polícia Federal, ele só lhe dá o direito de utilizar essa arma, de ter essa posse, exclusivamente no âmbito da sua residência ou domicílio, nas dependências da sua residência ou domicílio, ou no seu local de trabalho, desde que você seja o dono da empresa ou o responsável legal por esse estabelecimento, ok? O que o legislador, os deputados, os senadores entenderam aqui, que estava restrito, é que esse conceito de domicílio e de residência é muito urbano. Na cidade você tem uma casa, aquela é murinho, e aquilo é considerado a sua residência, você vai para o escritório, está lá o seu local de trabalho, numa empresa, enfim. Mas como é isso na zona rural? Na zona rural entendia-se que essa residência onde você tinha permissão para estar com essa arma, era apenas aquela sede da fazenda, a casa ali do responsável, do gerente, você não podia circular porque a lei não permitia. O que a lei do governo Bolsonaro trouxe de novidade? Apenas acrescentou um parágrafo a este artigo 5º, dizendo o seguinte, que considera-se domicílio, residências, dependências, estende-se esse conceito a toda a extensão do imóvel rural. Ou seja, você pode sair daquela sede da fazenda, da sede do seu sítio, daquela casinha que está lá, com a arma em todo o território da sua propriedade. Essa é a mudança. Mas atenção, não mudou nada a respeito de ter autorização para ter esta arma de fogo. Muitas pessoas estão entendendo que, opa, agora eu posso comprar uma arma, levar para a minha propriedade, entrou, eu atiro. Vai entrar, vai atirar, mas vai responder. Vai levar a sua arma sem passar pelos critérios da Polícia Federal, mas também vai responder por posse, ou porte legal, dependendo da situação, se você for flagrado sem o registro, o certificado de registro de arma de fogo, que só é emitido pela Polícia Federal. Portanto, posso ter uma arma e circular com ela dentro da minha propriedade? Pode, desde que você passe lá pelos critérios que eu disse e receba da Polícia Federal o certificado de registro de arma de fogo, provando que todas as tendências, aliás, tudo que você deve apresentar da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar, Justiça Estadual, você está quitte, não tem problema lá, você não responde a inquérito na Polícia, você não responde a inquérito criminal, você tem residência fixa, certa, você tem trabalho lícito, você não é doidão, passou pelo teste de aptidão técnica, passou pelo teste psicológico, tudo isso continua sendo exigido para que você possa ter uma arma e possa circular com ela dentro da sua propriedade rural. Fique atento aos seus direitos.